Salário cai, salário cai Vindo bateu, a missa caiu Ele só fica assim quando o salário cai Nome é mingo, ficou mingo quase Já não quero escura, só quero mulata Só fica assim quando o salário cai Só fica assim quando o salário E quando ele tá boiado No 4J só grita Guiri, 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 guiri No Nenho Gama só grita Guiri, 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 guiri Toma, na ginga só grita Guiri, 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 guiri Esse tá atrapalhado É mama, ele cheio Esse bebe pra lutar Calma, não dá pra lhe convidar Foi, foi Marido esse foi bater picha Toma, na que tem nome na lista Livre com esse fato da igreja Afinal também é kudurista Ai, ui, ai Se, calma Toda hora é você Que não bate as miúdas Só querem já te gritar Assim que o pagante chegou Deixa, vou voltar Vou voltar Vou voltar no acabo agora Assim que o pagante chegou Deixa, vou voltar Vou voltar Vou voltar no acabo agora A titi coça O negra Sabe quem tá aqui? Tá cá, o nosso boy Mano Rizio Mano Rizio Deja-lhe pra parar Lhe explica Tem bom emprego, gosta de brincar Qualquer ideia do bairro tá lá É o único na barra que gosta de estragar Qualquer bebida gosta de pagar Se, calma Só fica assim quando o salário cai Só fica assim quando o salário cai Salário cai, salário cai Vindo bateu, anisha caiu Ele só fica assim quando o salário cai Nomi e mingu Fico mingu Quaza Já não quero escura Só quero mulata Só fica assim quando o salário cai Só fica assim quando o salário E quando ele tá boyado No quatro jota só grita Giri, giri, giri Giri, giri, giri No nanogama só grita Giri, giri, giri Giri, giri, giri Toma Nahinga só grita Giri, giri, giri Giri, giri, giri Die Esti Tabnapaia dozen Santas produções Boa noite